E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente aqui em dupla, eu com a Rafa e com um desafio, tá? A gente quer ver quem performa melhor em uma corrida curta, até porque ninguém aqui é um super atleta, nem um super corredor, mas com base nas estatísticas que a gente vai ver aqui na Huawei Band 8, esse super lançamento da marca aqui no Brasil, tá? Basicamente a proposta é bem simples, cada um de nós vai dar uma corridinha aqui em volta na praça usando a Band 8 e vamos verificar e comparar os nossos resultados individuais conforme as informações fornecidas pela pulseira. E isso indo muito além do clássico, né? Com tempo, distância e frequência cardíaca. O que a gente quer mais é ver a nossa habilidade como corredor graças ao Running Ability Index, o Hi, que é um grande destaque desse lançamento da Huawei. A gente vai explicar tudo isso com detalhes mais pra frente, mas agora vamos parar de enrolar e bora pra real competição pra provar do que a a gente e a Band 8 somos capazes. Bora lá! Ok, pronto! Corrida feita, estamos até um pouco sem ar aqui, então vamos voltar pro estúdio, dar uma descansada, ver as estatísticas dessa grande competição e ver o que mais que esse grande lançamento da Huawei tem pra oferecer pra gente. Vambora! Ok, então a parte do esforço físico já foi, né? Vamos ao que importa agora aqui. Observando os resultados que a gente teve, a gente pode comparar nossas velocidades e as distâncias percorridas, além da frequência cardíaca e da oxigenação do sangue, que dizem muito sobre as nossas condições de saúde como um todo, né? Mas o ponto principal aqui, que realmente é interessante, é que se a gente passasse mais tempo fazendo essas medições, o relógio nos daria uma forma de comparar a nossa habilidade como corredores. Basicamente, o Running Ability Index calcula nossos níveis de resistência e a nossa técnica de corrida, se é que tem uma, né? E a gente prevê ali como a gente se sairia em corridas competitivas de verdade. Não como essa, né? Que nem a gente fez aqui. Com isso, ele mostra em quanto tempo nós faríamos uma corrida de 5 e 10 km, uma meia maratona que tem 21 km ou uma maratona completa de 42 km. E ele faz isso graças ao monitoramento de frequência cardíaca e ao GPS do celular pareado, detectando nosso ritmo, entendendo nossa capacidade cardíaca e tudo isso sem a gente ter feito uma super corrida algumas vezes. No nosso caso, pelo menos, é o que a gente viu. E ele vai atualizando os nossos dados conforme os nossos treinos continuam. Brincadeiras à parte, essa é apenas uma das diferentes funções da Huawei Band 8. Por exemplo, ainda no quesito dos exercícios, ela tem 100 modos de treinos para você escolher, sendo que reconhece a corrida, a caminhada e até alguns tipos de natação. E além do high, você recebe indicações de carga de treino semanal, recomendações para sua recuperação física, conhece sua pressão de treino aeróbico e anaeróbico e recebe até um plano de corrida. E tudo graças ao sistema Huawei TrueSport, que analisa as informações do seu treino e te oferece relatórios muito completos no aplicativo Huawei Health, que a gente está vendo aqui que é super fácil de usar. E isso, como a gente disse, é só uma parte de exercícios da Huawei Band 8, que tem várias outras características muito interessantes. Ela vem nessa caixinha aqui, que a gente já vê que tem algumas informações de destaque aqui na parte traseira. E a Band vem dentro dela, junto com o cabo carregador USB, o manual e a garantia também, tudo aqui juntinho. Falando sobre a Band em si, ela é absurdamente leve, pesando literalmente 14 gramas, coisa que a gente inclusive sentiu ali durante a corrida e fica bem discreto e confortável no pulso, mesmo em você que é menorzinha, né? Praticamente não senti. No comparativo com as versões anteriores, essa Band é ainda mais fina e confortável e tem apenas 8,99 milímetros de espessura. A tela AMOLED Full View de 1,47 polegada tem bastante espaço para informações coloridas e ela tem esse design angular, que inclusive vem em quatro cores. Essa daqui, que é a Midnight Black, a Sakura Pink, a Emerald Green e a Vibrant Orange, que tem como principal diferencial a pulseira, que é um modelo ainda mais leve, antibacteriano e respirável. E ainda falando em estilo, a gente pode escolher dentre 7 mostradores de relógio direto na pulseira e o aplicativo Huawei Health ainda traz milhares de opções diferentes. E não só isso, você pode criar um mostrador único, escolhendo uma foto da sua galeria e utilizando o sistema de inteligência artificial da Band 8. Eu, inclusive, fiz uma aqui para combinar com a cor do meu look de hoje, ó. Bem legal. Ótimo. Em relação às funcionalidades, a gente já comentou e até experimentou bastante o sistema TrueSport, mas temos algumas coisas extras aqui bem interessantes para comentar. Por exemplo, ainda no tema de atividades, a Band tem o 3 Ring, que rastreia nossas atividades diárias e monitora em tempo real. Ainda pensando em saúde, como a gente mostrou antes, a Band faz o monitoramento de frequência cardíaca com a tecnologia TrueSIM 5.0 e tem um novo algoritmo de inteligência artificial que rastreia o seu batimento 24 horas por dia, caso ativado, e informa imediatamente se algo está anormal. Além disso, a gente tem acesso a gráficos com os dados dos últimos 7 dias, mostrando nossos melhores momentos e até trazendo limites durante nossos treinos. Essa mesma tecnologia é responsável pelo acompanhamento do nível de oxigenação do sangue. O rastreio é constante e automático e a Band te notifica caso ele caia para baixo da faixa ideal, para que você possa tomar alguma previdência e se sentir bem rapidinho. Já a tecnologia TrueSleep 3.0 rastreia o seu sono, além de te ajudar a dormir melhor, com base em uma análise feita em 3 etapas. Antes de dormir, ela coloca a Band em um modo noturno para reduzir as distrações. Durante o sono, ela utiliza diversas métricas de acompanhamento e, ao acordar, ela te mostra um relatório que é ainda mais detalhado no aplicativo Huawei Health. E além de tudo isso, já que o tema é tecnologias e inovações no acompanhamento da nossa saúde, a Huawei Band 8 ainda vem com o True Relax, que basicamente monitora o nosso estresse para nos ajudar a diminuir isso. Ela sugere exercícios respiratórios focados no relaxamento e faz lembretes de como a gente pode se manter motivado, saudável e ativo ao longo do dia. E além de tudo isso, a Huawei Band 8 ainda funciona como um assistente para facilitar a sua vida, com todas as informações interessantes para o seu dia a dia. É só deslizar para as diferentes telas dela que a gente encontra a previsão do tempo, o controle de músicas, define temporizadores e cronômetros, coloca no modo noturno, liga a lanterna, entre outras funcionalidades boas para a nossa rotina. Ela também tem recurso para achar o telefone, mostra suas notificações e permite até a resposta rápida de mensagens em celulares Android. E a Huawei Band 8 traz todas essas características incríveis com uma bateria que dura até 14 dias, dependendo do uso, com carregamento total em apenas 45 minutos, o que é 30% mais rápido do que a versão anterior e dura dois dias inteiros com uma carga de só 5 minutinhos. Então o que a gente tem aqui, nesse discreto e leve vestível, é um moderno assistente de saúde que te acompanha em todas as suas tarefas do dia a dia, traz informações importantes sobre a sua rotina e ainda pode ser usado para você fazer uma competição saudável com os amigos eventualmente. Bom demais. Eu imagino que você, assim como a gente, deve ter curtido saber de todas essas informações, então você vai gostar ainda mais de saber que a Huawei Band 8 já está disponível na Amazon Internacional, mesmo que ela esteja prevista para chegar aqui no Brasil apenas no início de junho oficialmente. Então se você ficou interessado e está ansioso para comprar, é só dar uma olhadinha no link aí na descrição do vídeo para saber mais. Beleza? A gente espera que você tenha gostado desse vídeo e de conhecer a Huawei Band 8 e tudo o que ela tem a oferecer. Se ficou alguma dúvida, é só mandar aí embaixo que a gente tenta descobrir e te ajudar. Aproveita e já deixa o like aqui no vídeo para a gente seguir trazendo conteúdos assim para vocês. Por hoje é isso, né? É isso aí. Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!